What the fuck's up? Bem, pessoal, eu hoje venho-vos falar de uma coisa que o Sky me disse para ver e que eu acabei mesmo por ver e ficar completamente incrédulo. É pá, eu sei perfeitamente que a Twitch já é quase um mito da internet, percebem? Porque realmente há cenas que se passam na Twitch que não fazem sentido nenhum. É pá, eu estive a ver um vídeo que se chama 5 Most Shocking Moments on Twitch TV. É pá, o Sky mandou-me isto e disse para eu ver e para falar sobre isto num vídeo porque ia ter graça. É verdade, é que quando eu vi o título pensei Ok, devem ser cenas fixas mas não deve ser assim nada de extraordinário. Enganei-me completamente. Começando pelo número 5 é logo uma cena bombástica. É um gajo a levar SWAT. Basicamente, se vocês não sabem o que é ser SWAT-ed na América isto acontece muito. Em Portugal é impossível de acontecer. Eu já falei com um amigo meu que está na PSP e ele já me disse que isto não acontece em Portugal. Mas na América é uma cena bastante normal que é alguém de... pronto, algum viewer vosso ou alguém que vos queira mal ligar para a SWAT ou para a polícia ou whatever reportar que vocês têm reféns em casa e a SWAT vai lá entra-vos pela casa adentro sem fazer perguntas nenhumas e pronto, e leva-vos presos. Basicamente, isto acontece boé na América e enquanto vocês estão live estão a ver e então as cenas são todas filmadas porque pronto, vocês estão a streamar e a polícia entra lá à balda depois aquilo fica tudo gravado. Pronto, isto acontece boé na América mas cá em Portugal não é impossível de acontecer porque esse meu amigo que está na polícia por acaso até é modo da minha stream e disse-me que primeiro para os goi virem à vossa casa é porque já têm que ter boé da provas que vocês têm alguém lá e a polícia regular já teve que ir lá várias vezes portanto, é uma coisa que é praticamente impossível de acontecer aqui. Mas pronto, este vídeo começa com uma pessoa a ser SWATed essa pessoa vai presa e para além disso entra um gajo em casa dele porque acho que a polícia se esqueceu de deixar a porta trancada entra um gajo em casa dele e começa a roubá-lo para vocês verem o drama. E a estupidez é que ele estava a ser filmado a stream continuou ligada percebem? Ou seja, o gajo que o estava a roubar estava a ser completamente filmado. Eu vou-vos passar o clipesito agora para vocês verem. Extraordinário, meu. Isto só mesmo na Twitch. Bem, o quarto momento é outra pessoa a levar a SWAT desta vez um bocado mais violento. eu já tinha visto este momento no outro vídeo que era top 10 SWAT moments em Twitch. Foi engraçado. Está fixe. É um bocado violento também mas pronto, tem piada porque se sabe que as coisas resultaram pelo melhor e ninguém morreu. Mas pronto, vou-vos passar o clipe na mesma. Meu, se alguém me fizesse isto em casa eu borrava-me todo, meu. What the fuck? É que eles nem batem à porta, meu. Eles entram por ali adentro tipo malucos. Imaginem que o streamer tinha uma reação um bocado estranha, man. Se a polícia obaleasse. Isto podia resultar numa cena bueda grave, meu. Vocês não têm noção. Bem, para o terceiro momento eu fiquei tipo what the actual fuck, meu. Como é que isto pode acontecer? Tipo, quais é que são as probabilidades disto acontecer, meu. Tipo, enquanto uma pessoa está live na Twitch. Pronto, basicamente o terceiro momento é sobre um gajo chinês um streamer chinês que acidentalmente pega fogo à casa inteira durante a stream, man. What the fuck? que cena mais creepy, meu. E reparem nas vozes que o homem tem na stream, meu. What the fuck? Isto parece uma cena de um filme de terror. Bem, a seguir há uma que é espetacular e é a bué conhecida que é a cena do Zillian Opie. Eu não sei se vocês já tinham visto isto a algum lado ou já tinham ouvido falar mas o Zillian Opie era basicamente um streamer bueda conhecido que durante bué tempo fingiu que estava numa cadeira de rodas. É pá, ele durante as streams todas ele estava na cadeira de rodas. Percebem? Aquilo foi uma cena tipo que durou durante bué da tempo. Pá, e a namorada participava no scam também e estava lá com ele e falava e houve uma altura em que eles estavam no TeamSpeak e ele se levantou da cadeira e vazou tipo, só vazou só da cena. Deve-se ter esquecido aquilo é uma farsa que vocês mantêm durante algum tempo e depois há alguma altura que vocês descaem e pronto e acaba as merdas. E logo por azar o gajo estava live e rip foi mesmo rip. A partir daí o gajo nunca mais conseguiu mentir e foi completamente banned da Twitch nem nunca mais o deixaram streamar lá. Acho que até a Twitch deu refund aos subs que lhe tinham dado. Foi tipo uma cena mesmo em grande estão a ver? Pá, vou-vos passar o clipe. Antes disso vejam só como a gaja a namorada dele tenta distrair os viewers do facto do gajo ter levantado a cadeira de rodas. Vejam só. What the fuck, meu? Oh my god! We just took my dog for a walk. Tem-me a dar graça, man. Desculpem. Finalmente, a última cena é de uma rapariga a streamar que aparentemente streamava com o namorado. Eles eram um casal de streamers e acho que ainda são e foram assaltados durante a stream, meu. Tipo, uma cena boé tipo insólita, estão a ver? É que isto ajuda a boé se vocês forem a pensar. Vocês só o facto de estarem a ser assaltados enquanto estão live. Tipo, as pessoas que estavam na live avisaram logo a polícia e, segundo o homem do vídeo, eles conseguiram deter um dos suspeitos. Man, isto é brutal. É a Twitch TV a resolver crimes desde 1995. Estou a brincar, isto não foi a data de criação da Twitch. mas agora à sério, eu adorava estar naquele shot, man. Adorava, meu. Isto são cenas boé entertaining. Já pensaram no que é que é? As pessoas que estavam naquela stream, meu. Isto é boé entertaining. Eu sei que é boé da triste, mas é boé entertaining, meu. Passava-me da cabeça. Achava que era um filme de ação. Achava que era o streamer a fazer de propósito. Ten-ten-wood sub. Realmente a internet é um sítio fantástico. Bem, pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Amanhã há mais. Não se esqueçam. Gostem do vídeo. Subscrevam ao canal. Sigam-me nas redes sociais aí embaixo na descrição. Estamos quase a chegar aos 4 mil. Bora! E vejo-vos amanhã. Adeus, pessoal. Partem-se bem. Grande abraço. Beijinhos à família. E pronto, é isto. Vou vos desejar um até amanhã suave. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.